Olha, meu amor, sorvete, vamos lá comprar. Sorvete, olha o sorvete, gente. Não, não, melhor não. Vamos comprar ali na sorveteria. Esse sorvete de rua aí não é legal. Não, meu amor, vamos. Parece que é muito gostoso, eu gosto. Vamos, vamos. Boa tarde, moça. Oi, boa tarde. Quer ver um sorvete, por favor? Claro. Tinho, moça. Muito obrigada. Leandro. Meu amor, você conhece ela? Sim, é... É minha vizinha. Isso, vizinha. Eu sou a Michelle, muito prazer. Ah, muito prazer. Eu sou a Mônica. Vocês são namorados? Sim, somos namorados. Ah, que legal. E há quanto tempo vocês estão juntos? Se é que eu posso saber. Ah, sim, sem problemas. Estamos juntos há um ano. Um maravilhoso ano, né? E eu amo tanto. Ele é um homem incrível. Sabe realmente tratar uma mulher. Me dá de tudo. Até porque, né, ele sabe. Pra ter uma mulher como eu, custa caro. Ah, e quanto que eu te devo mesmo? Não é nada, não. Tem certeza? Tenho sim. É um presente pra você. Ai, que amável. Obrigada, tá? Vamos, meu amor. Mamãe, o papai não quer mais a gente? Não, meu filho. Não fala isso. Não pensa assim. Ele vai ser sempre o seu pai. Ele sempre vai gostar de você. Esquece isso que você viu, tá bom? Vamos continuar vendendo? Pra gente comprar um presente pra você? Sim. Olha o sorvete, cinco reais, geladinho. Olha o sorvete, chocolate, morango. Sorvete, sorvete. Olha o sorvete. Cinco reais. Sorvete. Ei, quem você pensa que é? Pra ficar fazendo perguntas sobre a minha vida. Leandro, você é um descarado. Você é casado comigo e passeando por aí com outra mulher? Você não tem vergonha na cara? Eu sou casado só no papel. Porque eu deixei de te amar faz muito tempo. Olha pra você. Uma mulher toda desajeitada. Me dá até vergonha. Leandro, para com isso. Você sabe que a aparência não é o mais importante. Eu te amo. Não me importa. E sabe de uma coisa? É melhor você ficar calada. Você já tá me enchendo o saco. Escuta uma coisa. Eu não quero que você ande por aí falando que é minha esposa. Você escutou? Outra coisa. Me dá o dinheiro que você fez hoje. Eu não vou te dar nada. É o único dinheiro que eu tenho pra comprar comida. Me dá o dinheiro. Vai rápido. Você tá acabando com a minha paciência. Me dá o dinheiro aqui. Eu tô falando. E por que você tá me enfrentando? Você não quer me dar? Isso aqui é meu. Pra você aprender é nunca mais fazer isso. Mãe. Mãe. Ai, filho. Olha, meu amor, o seu almoço. Obrigado, mamãe. De nada. Espero que você goste, viu? Mamãe fez com muito carinho pra você. Filho, seu pai chegou. Não fala nada, tá? Senão ele fica bravo. O que que aconteceu? Por que ele tá me olhando? Não, nada. Só tô olhando você. Você acabou de chegar? Me dá isso. Me dá rápido. Se você quiser dinheiro, não tem. Porque você já pegou tudo. Mas eu tô precisando de dinheiro. Cadê o dinheiro? O pouco que eu tinha eu comprei sorvete. Pra mim ia vender. Você tem que trabalhar mais. Isso é inútil. Você não me serve sem dinheiro. Escuta uma coisa. Olha aqui pra mim. Olha pra mim. Escuta aqui. Assim você não me serve pra nada. Eu não quero uma mulher assim. Igual você. Olha pra você. Melhor que eu faça é ir embora dessa casa. Fica aí com esse moleque. Solta. Olha você. Vou ficar com uma mulher novinha. Uma mulher que vale a pena. Você me dá vergonha. Papai, não vai. Por favor, não vai. Sai daqui, seu catarrento. Oi, meu amor. Nós vamos viajar? Eu nem arrumei nada. Espere ir formar uma lábita. Não, meu amor. O que acontece é que agora nós vamos viver juntos. O quê? Como assim? Sim. Não vem, né? Eu não esperava por isso. Mas, de qualquer forma, ainda. Obrigado. Oi, meu amor. Que bom que você chegou. Tô com fome. Tô bem cansado do trabalho. Tô morrendo de fome. Ah, legal, meu amor. E o que você acha de a gente ir no restaurante? Restaurante? Como assim, restaurante? Sim. Eu também tô com fome. Eu não tenho dinheiro. Te dei tudo. Você pagar seu cartão, a conta, a água, a luz. Eu não tenho dinheiro. Exatamente, Leandro. Você deu dinheiro e eu fui no shopping, fiz minha unha, comprei minhas coisas. Eu também não tenho dinheiro. Sinto muito. Mas os serviços básicos, a água, a luz, as contas de casa, quem paga é você. Ah, e se você tem fome, o problema é seu. Me dá licença que eu vou fazer minha live com os meus fãs. E você sai daí. Você quer aparecer também? E aí? 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 Tô procurando minha camisa ali, mas eu não tô achando. Ai, Leandro, eu não sei. Procura no cesto de roupa. Deixa eu dormir. Bom, amor, a camisa tá suja aqui, amassada. Preciso dela pra ir trabalhar. Ai, cala a boca, Leandro. Deixa eu dormir. Você que tem que lavar e passar, me deixa em paz. Não, não, não. Michelle, o que é isso aqui? Meu amor, está um pouco. Leandro, eu tô com outro. Qual que é o problema? Como assim qual o problema? Não seja sem vergonha, Michelle. Eu te dou tudo. Me sacrifiquei todo por você. E é isso que você faz comigo? Eu te amo. E você me corneando assim? Me ama. Leandro, para, né? Não temos mais idade pra essas coisas. Você é um intruso aqui. E eu vou ficar com o homem que me der vontade. E se você estiver incomodado, pode ir embora. Você tá debaixo do meu teto. E olha pra mim. Uma mulher como eu, não precisa ficar com o pé rapado igual você. Por isso, vai embora da minha casa. Moçá, quanto é o sorvete? Cinco reais. Dá um probinho? Prontinho. Muito obrigada, viu? Podemos conversar, Mônica? Eu vou querer um, tá, moça? Mônica, podemos conversar? Prontinho, moça. Muito obrigada, Deus abençoe. Quanto que é o sorvete, moça? Cinco reais. Cinco. Vai um, moça. Eu quero. Mônica. Mônica, podemos conversar? Mônica. Prontinho, moça. Obrigada. Obrigada, viu? Deus abençoe. Ô, Mônica. Mônica, não me ignora. Quero conversar com você. Calma, tô trabalhando. Mônica, sabe, quero pedir perdão por tudo que eu te fiz. Eu sei que eu te fiz muito mal com todos os meus atos. Sei que você não merecia isso. Por isso que eu vim aqui. Eu preciso do seu perdão. A vida me mostrou que eu preciso pagar por todo o mal que eu te fiz. Eu tô sofrendo muito por você. Ai, Leandro. Você perdeu muita coisa por pensar só em aparência. Você foi uma das piores fases da minha vida. Olha agora como eu tô bem. Eu não preciso mais de você na minha vida. Você nunca se deu conta que o nosso filho tava no meio das suas decisões erradas. Você nunca se importou com ele. Mas, Mônica, por favor, me dá mais uma oportunidade. Eu tô arrependido, é sério. Você acabou de falar. Pensa no nosso filho. Ele precisa de um pai. Mas ele vai continuar sendo o seu filho. Eu não vou proibir você de ver ele. Eu só não quero voltar com você, nunca mais. Você perdeu a sua família. Uma esposa que te amava. Um lar. Perdeu tudo por quê? Por coisas materiais. Não fala isso pra mim, Mônica. Eu tô arrependido, eu te falei. Me perdoa. Você não entendeu. Eu não consigo ficar com outra pessoa que não seja você. Você me trata como eu mereço. Por favor, Mônica, me perdoa. Eu sinto muito sua falta, todos os dias. Leandro, eu te perdoo por tudo que você me fez. Porém, entre nós acabou. Não tem mais, não tem jeito. Desculpa, mas pra mim já deu. 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 Legenda Adriana Zanotto